Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao conteúdo de aprendizagem de máquina, voltado à disciplina de banco de dados. Nós estamos vendo alguns modelos de classificação de dados, bom, modelos estatísticos para fazer uma análise em cima de alguns dados. E um dos mais famosos e mais utilizados e fáceis de implementar é o caminho clustering. Então vamos começar aqui. Bom, nós vimos até agora no curso aqui, dois cenários onde a gente utilizou a regressão linear e a regressão logística. Esses dois nós queríamos sempre prever alguma coisa. Vou colocar aqui, prever alguma coisa. Tínhamos um alvo, o algoritmo realizava um cálculo, a expectativa de estar próximo a esse alvo, e utilizávamos as métricas para medir se esse modelo de previsão foi bom ou não. Ou seja, nós tínhamos um resultado para comparar. Esse era um aprendizado supervisionado. ele era supervisionado por essa coluna de resultado prévio. Agora, nesse de caminhos, ele seria a clusterização, ou seja, separar em grupos. Não queremos prever nada nesse sentido. Temos um monte de números, um monte de dados, e queremos agrupar esses dados de acordo com algumas características em comum, e isso a gente define e delimita. Ela, então, assim, não temos um alvo específico. Não existe uma variável resposta. Essa era o que a gente fazia, usava para treinar. Mas o nosso modelo é treinado com os próprios dados. Então, esse é um aprendizado, a clusterização, o caminhos clustering, é um aprendizado não supervisionado. Então, como eu falei, o caminhos é um algoritmo de clusterização, ou agrupamento também, disponível na biblioteca Scikit-learn. É um algoritmo de aprendizado não supervisionado. Ou seja, ele não precisa de inputs de confirmação externos, que avalie e clusterize os dados de acordo com as suas características. Como, por exemplo, aqui no caso, alguns exemplos de aplicação. Loja seria um centro logístico, mercado também. Clientes, produtos ou serviços semelhantes de compra. Clientes ainda. Características de idade, o quanto gasta, o quanto ganha. São coisas que caracterizam um grupo de indivíduos, e aí você pode agrupá-los. Aqui nós temos, então, um método que agrupa pontos e dados de escopo padrões. A ideia é diferenciar classificação de clusterização, não é somente a classificação. Aqui nesse contexto, abri aqui esse gif aqui para vocês verem. Ele seria classificar exatamente por um perfil, um padrão único, e a clusterização você consegue agrupar por características, como aves, e aqui seria os oníveros, os caprinos, ou por algum tipo de, se tem penas ou não, ou pelos, ou patas. Bom, depende do que você for clusterizar. As colunas que você for colocar como padrão de entrada. Então, um cluster se refere a uma coleção de pontos, de dados agrupados, juntos, dividindo a sua similaridade. Então, tem uma base de clientes, por exemplo, um caso de uso, quero identificar e separar em grupos de clientes que são mais parecidos entre eles. Para que isso? Para fornecer propagandas mais específicas a um certo grupo, fornecer descontos, esse tipo de ação de marketing. Isso pode ser também aplicado a vários outros contextos. Outros exemplos, aqui um cliente que gosta de determinado produto, os outros clientes que estão próximos a esse outro cliente, eles podem gostar ou querer um produto semelhante àquele. Então, você consegue focar e direcionar uma venda, por exemplo. Aqui nós temos também outras... Você pode classificar imagens usando esse algoritmo para identificar semelhanças, também anomalias. É muito fácil uma anomalia em algum conjunto de dados. Ela fica clusterizada de uma maneira diferente, ela fica em um ponto mais externo. Só que tem alguns desafios. Por ele não ser, digamos, supervisionado nesse sentido, aqui, esse tipo de clusterização, de agrupamento, você pode agrupar, dependendo se não tiver muitos marcadores bem definidos, ele pode achar somente aqui pela cor e pelo jeito que estão dispostos as imagens aqui, ele achar que essas imagens são a mesma coisa e não conseguir classificar de uma maneira exata. Aqui, no caso, animais e alimentos. Cachorros e comida, no caso. E ele pode achar que é a mesma coisa, dependendo de como você modelou aqui, como você limpou ou... dependendo da base de dados que você tem para jogar para o algoritmo, tá? Então, esse é um desafio e talvez tenha algoritmos mais aprimorados para fazer essa classificação, ok? E aqui como que é o funcionamento, né? A gente tem um exemplo de quando você pode plotar os dados aqui em duas variáveis somente, tá? Você joga no camins e ele dá uma... Aqui, no caso, ele pintou aqui as cores dos pontos de acordo com a sua proximidade. O camins, ele é de acordo com a proximidade, tá? E que proximidade é essa? O camins não vai dizer quantos grupos tem possível no conjunto de dados. O número de grupos é definido pelo analista. Isso em tese, né? Se você só rodar o caminho sem definir o K explicitamente, ele, por padrão, lá na biblioteca do Scikit-Lan, ele coloca oito grupos, né? Mas isso aqui é um ponto que a gente vai discutir já, já, para a gente entender que esse número não é aleatório, né? Existe uma forma de calcular ele. Mas o passo a passo do funcionamento dessa classificação é escolher o número K de clusters, né? Quantos grupos vão ser possíveis nesse conjunto de dados, selecionar o K número aleatório para funcionar como centroides, e aí vem a parte dos pontos onde você vai começar a fazer os cálculos para ir centralizando, calculando a distância entre esses pontos desse ponto central e aí você tem, digamos assim, um grupo mais próximo desse ponto que eles são possivelmente parecidos ou tem esse ponto nesse nosso conjunto é mais semelhante a esse do que esse a esse mesmo aqui, né? Então, é mais ou menos essa a lógica. Então, assinalar cada ponto ao cluster mais próximo, verificando a distância do centroide, essa distância, ela é calculada com a fórmula da distância euclidiana, a mais clássica, mas você pode ter outras fórmulas também aplicadas, tá? Selecionar um novo centroide para recalcular o cluster, né? Repetir o passo 3 e se um novo ponto é colocado em um cluster, ir para a sessão 4, se não ir para a sessão 7. Aqui nós temos aqui o exemplo do passo a passo, né? Aqui já num scatter plotter já real foi colocado aqui esses centroides, tá? Aqui já terminado, mas aqui sim o passo a passo, tá? Escolher um número k de cluster, né? No caso aqui seria um k igual a 2. Ele colocou os centroides aleatoriamente no nosso gráfico ou próximo aos pontos, tá? E aplicou a fórmula, né? Ele pega a distância entre esses dois centroides, entre os clusters, passa aí uma linha cortando o meio da distância dos pontos, dividindo assim inicialmente cada um dos elementos que eu estou querendo classificar. Isso é... Então, assinalar cada ponto ao cluster mais próximo verificando a distância do centroide. Eu modifico esse centroide e vou recalculando esses pontos para verificar qual é a menor distância entre dois pontos, entre esses dois centroides, que divide bem, no caso aqui, o meu conjunto de dados, né? Se um novo ponto é colocado em um cluster, ir para o ponto 4, se não, ir para o passo 6 e finalizar. Então, aqui eu passei, digamos, eu joguei... passei o algoritmo três vezes, né? Ele já classificou num ponto bom. Então, em mais detalhes, como calculamos a distância? A similaridade é uma métrica que mostra o quanto mais observações de um mesmo grupo estão próximos entre si, ou seja, são mais similares entre si. Enquanto que, ao mesmo tempo, mostra o quanto as observações entre grupos estão diferentes entre si, que são mais distantes. Foi o que a gente acabou de falar. E daí, isso é a soma do quadrado, pega a raiz da soma da distância entre dois pontos, né? Que daí eu calculo a reta. Beleza? É bem clássico essa distância euclidiana e ela é calculada para ir fazendo esses passos. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui de aplicação que eu chamei aqui, peguei de um exemplo numa referência aqui, eu chamei de caminhos logística. Eu vou compartilhar no Cigar esse notebook aqui com vocês. E, bom, aí eu vou fazendo comentários, eu fiz bem explicadinho aqui para a gente ir entendendo. Vai ser um exemplo simples, depois a gente faz um exemplo um pouquinho mais elaborado. Então, nós importamos o numpy para manipular os nossos vetores, o matchplotlib para plotar os gráficos. Não é o mais avançado, né? No outro a gente vai plotar os gráficos de uma maneira melhor e o próprio caminhos aqui que está no scikit-learn.cluster. Beleza? Rodamos aqui, importamos as nossas bibliotecas, né? Então, vamos ao exemplo. Aqui eu estou pegando o exemplo fazendo um dataset com somente a latitude e a longitude de algumas cidades. Imagine que a gente tem, no caso aqui, 20 lojas da rede Acawan, né? Loja de informática aí, tá? Em alguma das principais cidades do país. A empresa, no caso as lojas Acawan, pensa em construir três centros logísticos de distribuição, né? Para abastecer as lojas. Mas qual seria a posição ótima para cada um desses três hubs, né? Considerando apenas a posição coordenada geográfica das lojas. Então, aqui, ó. Se você pegar isso daqui e jogar direto aqui no... Opa, deixa eu fechar aqui o que eu estava configurando. Aqui que eu estava vendo. E jogar aqui no Google mesmo, ele já entende que é uma... Uma... localização de um mapa, né? Uma coordenada geográfica. E ele já plota aqui o mapa para a gente. No caso, aqui foi a cidade... Eu peguei a cidade de São Paulo aqui, né? Eu fui montando, ó. Está aqui bem em algum local da cidade de São Paulo. E todos estes outros assim, tá? Fui fazendo meio na mão. E daí nós temos aqui algumas cidades que eu escolhi aqui no nosso mapa para plotar, tá? Rio de Janeiro, Curitiba, Nossa querida Boa Vista, tá aqui, né? Então, vamos plotar isso daqui. Jogar, né? No caso, colocando cada uma dessas... A latitude em um... Num eixo. No caso aqui, a latitude vai ficar no... No caso... No eixo Y, né? A latitude exprime essa primeira coluna. E a longitude no eixo X, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Latitude... Isso mesmo. A longitude ficou no eixo X, tá? Então, ok. Daí aqui o scatterplot do matchplotlib ele é um pouquinho mais trabalhoso. A gente vai ver com o seaborn depois vai ficar um pouquinho melhor. Mas aqui, um exemplo mais simples. Beleza? Vou rodar isso daqui só pra vocês verem como é que fica os pontos plotados aqui, né? No caso aqui, latitude e longitude. Imagina aqui o mapa do Brasil aqui. Esse pontinho aqui. Quem é esse ponto aqui? É a Boa Vista, né? É a única que tá acima da linha do Equador aqui, ó. Da... 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 Positivo aqui. Eu vou pegar aqui Boa Vista, ó. 2.81. Ou seja, ele tá aqui. E aqui Manaus, né? E assim por diante. Esse mais... Esse mais a... A... Leste, né? Esse mais a... Norte, Sul, Leste, Oeste. Aqui Porto Alegre, possivelmente. Aqui São Paulo. Se você der um zoom aqui, ele fica um pouquinho mais. Mas já mostra o mapa do Brasil, né? Aqui foram os testes que eu estava fazendo. Só pra vocês verem que eu consigo recuperar o Array aqui, né? E é isso que o Scatterplotter recebe. Ele recebe o eixo X e o eixo Y como forma de um Array. Né? Ali, ó. Array-like. Ele tem outras variáveis que a gente vai colocar depois. Beleza? Então aqui eu tinha até colocado. O ponto mais ao sul é Porto Alegre, Oeste Rio Branco, Oeste, né? Oeste aqui. E Leste Recife e ao Norte Boa Vista. E aí agora sim o caminho, né? Nós já importamos a biblioteca. Eu vou salvar numa variável esse modelo, né? Aqui eu tô criando o modelo em si. Não joguei os dados ainda. Quais são alguns parâmetros básicos? Que eu passo. Como eu falei pra vocês, a gente define o número de clusters, tá? Essa definição é feita diretamente assim. Mas o número de cluster eu consigo pré-calcular antes de colocar no meu modelo em definitivo. E esse cálculo tem um algoritmo específico pra fazer isso. Aqui é o algoritmo que define a posição dos clusters de maneira mais assertiva. Esse caminhos mais mais, tem dois, tá? Da maneira randômica e esse caminhos mais mais. Ele começa e vai fazendo como se fosse passagens, iterações aqui, um número de vezes. E ele vai aprimorando, ali, modificando os centroides pra depois você ter no final dessas passagens o melhor, a melhor divisão dos seus grupos. É um jeito bem básico e clássico de utilizar o caminhos. O pred, o predict aqui, é porque você joga pro fit predict, ele te retorna a classificação desses clusters, dos pontos. No caso aqui, vai de 0 a 0, 1, 2, né? Que são três clusters. Depois eu posso até nomear esses, dar um nome, mas aqui no caso ele vai mostrar por números, tá? Um scatter plotter. Aqui a gente vai plotar, então, esse resultado já pra gente ver. No caso, esse C aqui é a cor dos nossos pontos. E aqui o scatter pra botar no nosso gráfico. Aqui colocando um range dos eixos, né? Os limites. Aqui pra colocar aquela grade. Aqui, o scatter, aqui é interessante pra o que for, na verdade, só colocar aqui esse caminho, cluster center, os pontos dos clusters com uma cor específica, tá? Pra gente, ele ficar representado o centroid aqui, beleza? No nosso próprio gráfico. Então, a gente vai plotando um sobrepondo o outro e aqui a gente mostra. Então, show aqui, ó. Beleza? Aquele conjunto de dados aqui foi classificado os mais próximos em três áreas. Então, no caso, eu teria aqui a minha resposta, tá? Seria os pontos vermelhos que eu estou buscando. Onde eu vou construir meu centro de distribuição para melhor atender essa região, né? E aqui ele não levou em conta algumas variáveis, né? Só tem uma variável que eu estou colocando, que é a latitude e longitude, né? E aqui é um exemplo básico, beleza? Aqui seria mais... Bom, a nossa clusterização apontou três posições para os nossos centros logísticos. Vamos ver onde elas aproximadamente ficariam. E daí eu chamo o cluster... Cluster centers... Desculpa. Estou... Bom, vendo aqui... Pegando todas aqui, né? Se eu plotar aqui, eu vou pegar todos os resultados do nosso cluster center. Vou rodar aqui, ele deu essas latitudes e longitudes. Eu já coloquei aqui, ó. Se você copiar e colar e botar aqui no Google Maps novamente. Jogando aqui mesmo. Ele vai encontrar para a gente... Aqui a cidade... Opa! Opa! Fiz errado ali. Aqui ele atualizou. Deixa eu ver aqui. Palmares, São Paulo. Aqui, essa daqui, né? Ele fez aqui em Limeira, Iricinópolis. Iricinópolis. Será que eu coloquei errado lá? Bom, vamos então atualizar aqui. Ah, tá lógico. Tá certo. Aqui eu coloquei em ordem decrescente aqui, né? Ele veio em outra ordem. Mas tá aqui, Iricinópolis. E assim por diante, tá? Esse daqui seria Ceará, Iaúaba e Tapauá. Amazonas. Podem colocar. A gente poderia fazer um segundo exemplo aqui. Digamos que eu tenho mais lojas em alguns estados. Por exemplo, eu coloquei que... Eu tenho mais lojas em Roraima, em São Paulo. E aqui eu coloquei Sul, que seria Rio Grande do Sul. Tá? Em mais cidades próximas. Será que ele vai modificar os meus centroides, que vai me indicar onde eu devo construir a minha distribuição, né? E a resposta é sim. Vamos jogar aqui novamente. Mesma coisa. Eu só aumentei aqui os meus dados, tá? Criei um novo dataset. Fiz o grid, né? Ele plotou. E agora eu vou calcular o camins. Beleza? Os pontos que estão mais próximos aqui. E aqui vamos fazer um testezinho aqui. Ah, não. Aqui 300 mesmo. Deixa desse jeito pra ver onde é que ele vai colocar. Tá? É... Perceba agora que veio diferente. Ó. Eu calculei aqui esse camins. Eu vou plotar aqui os resultados. Ainda ele colocou um em Ayuaba. Ele não mudou. Esse do Nordeste. O do Nordeste aqui anterior das duas. Caiu na mesma posição, tá? Ele achou melhor. Mas o do Norte aqui, como eu aumentei o número de pontos, ele mudou para Caracaraí. Tá? Caracaraí. E aqui o outro também mudou. Foi pra Ribeirão Branco, que eu nem sabia que tinha Ribeirão Branco. Pensei que só tinha Ribeirão Preto. E é bem a centralização desses pontos aqui. Mesmo eu tendo... Assim, ele se propôs regiões aqui. O ideal seria eu calcular e aumentar o número de clusters. Nessa região sul e sudeste aqui tem um centroide pra elas duas. Então, seria o ideal pra classificar. Vou colocar mais. No caso aqui, ó. Mais clusters, né? Possivelmente, agora, ó. Ele vai dividir em região sul, sudeste, nordeste e norte. Beleza? Olha aqui os resultados. Então, vamos colocar aqui os resultados. E possivelmente, ó. A região sul, ela é... Ó, essa daqui é a região norte, né? Com certeza que ficou ainda Caracaraí. O 40 é o nordeste. O Ribeirão é o 48 aqui. Que ele até deu uma mudada daí, ó. Esse daqui. E na região sul, com certeza, essa daqui ele colocou bem próximo a Porto Alegre. Essa de 52 aqui. Eu tô bem próximo na longitude, né? É, na latitude. E vamos ver que cidade é essa daqui. Ó, RS já apareceu ali, né? Realmente, alguma estrada do Rio Grande do Sul. Às vezes, ele não cai numa outra cidade, mas cai 100% num município. Bom, aqui, ó. Foi um pouco próximo de Porto Alegre, né? Aqui, no município de Venâncio Aires, né? Então, funciona, tá? É bem interessante. Esse daqui é fácil de usar, fácil de entender. E aqui, pra ver aqui a parte de aleatoriedade, né? A gente consegue controlar, né? Como vimos, o Camins++, ele é o mais indicado. Mas você também pode fazer a utilização do Randall, só pra entender como ele funciona. E, por exemplo, aqui o número de iterações no meu, anteriormente, tava 300. Se eu colocar randômico e colocar uma iteração só, pra esse novo dataset mesmo. Vamos ver onde é que ele vai plotar aqui. Deixa eu dividir em número de quatro clusters. Beleza. Ele tem... Bom, deixa eu ver. Ele partiu próximo, mas, ó. Não tá tão próximo. Alguns... Foi bem semelhante, ó. Esse daqui caiu um pouquinho mais pra esquerda. Só que se eu aumentar... Aqui eu coloquei. Dá pra gente aumentar... O número de iterações, ele vai melhorar a nossa preedição, tá? A nossa preedição aqui. Beleza. Aqui eu coloquei 300. Deixa eu botar novamente 4 aqui. E aí, ele vai ficar quase igual ao... Ele vai modificando esses centróides, tá? Dependendo do número de iterações. Beleza. Esse é um exemplo clássico. Mas aqui eu botei 4 também de maneira aleatória. Existe um método pra você calcular e ter certeza de o número de clusters que o seu conjunto de dados tem que ter, tá? Esse método é chamado... Aqui eu coloquei, ó. Como definir o número k de clusters? Você usa uma fórmula chamada... O melhor método é esse... Within Cluster Sum of Squares. Ou seja, você faz uma soma da distância de todos os centróides, de todos os pontos para o centróide. E soma isso, né? É chamado de WCSS. Ou seja, aqui, ó. Cada cluster é formado calculando e comparando as distâncias dos pontos de dados dentro de um cluster ao seu centróide. Uma maneira ideal de descobrir o número de centróides de clusters seria calcular o WCSS. Ou seja, é a soma dos quadrados das distâncias de cada ponto de dados em todos os clusters para seus respectivos centróides. Beleza. Parece ser uma coisa complexa, mas não é. Bom, isso daqui seria a soma das distâncias. Eu teria um valor acumulado dessas distâncias. Então, e daí nós temos um método em cima desse WCSS. Eu consigo calcular aumentando o número de clusters, diminuir essa distância. Vocês conseguem visualizar aqui, por exemplo, eu só tendo somente um cluster. Essa distância fica acumulada em 40 mil. Só aumentando um segundo cluster, ele já abaixou aqui para menos de 20 mil dessa distância. Em algum momento, essa distância fica em um range único. Ela não cai tanto mais. Não tem uma queda tão vertiginosa, mesmo se você aumentar o número de clusters. E aí que ele fala que é o método ELBOW, que seria a tradução método cotovelo, que basicamente o método faz é testar a variância dos dados em relação ao número de clusters. Podemos ver esse cotovelo, que é essa quebra aqui, quando plotamos os resultados em um gráfico. A partir do valor indicado pelo cotovelo, o gráfico significa que não existe ganho em relação ao aumento de clusters. Se o seu número de clusters for igual a N, você teria a clusterização perfeita, mas cada um seria o seu próprio grupo. Não faz sentido. Então, é isso. Bom, e como que a gente faz essa utilização, esse cálculo? Vamos para o segundo exemplo que eu vou colocar também para vocês. Isso aqui a gente está importando um dataset de vendas de um shopping. Aqui nós vamos usar o Seaborn, mas aqui inicialmente o Pandas, que para utilizar um data frame, no outro aqui nós estamos utilizando somente o NumPy mesmo para manipular os nossos vetores. Aqui nós vamos utilizar um data frame mesmo. Bom, beleza. Lemos aqui. Aqui o nosso dataset. O nosso dataset eu vou plotar. Aqui eu já vou carregar o meu dado. Aqui eu já estou fazendo um drop de uma coluna. No caso aqui, dropando a coluna, a coluna toda. O dataset inicial, ele tinha um Customer ID. Esse daqui não é um dado que me interessa para eu clusterizar. Lendo aqui o conjunto de dados, eu tenho gênero, masculino e feminino, a idade dos meus consumidores. Mas, anual incoming, quanto ele ganha por ano, aqui no caso em mil, a cada mil dólares no caso, 15 mil dólares por ano. Aqui 137 o último. E quanto ele gasta, spending score de 1 a 100, já está também normalizado aqui. Então, um dado muito bom para você fazer essa separação e tirar alguns insights. No caso aqui, eu renomei o dataset para X, tirando o Customer ID somente. Beleza. E aí a gente começa. O K-means não aceita dados em string, ou seja, nós temos que tratar. Como que nós tratamos dados variáveis categóricas? O jeito mais fácil é chamar o método labelencoder ou one-hot encoding. Vamos usar aqui o método labelencoder, que é só importar ele, criar esse, digamos, o modelo, renomear a coluna de gênero, passando por esse método, o feed transform mandando a coluna de gênero antiga. Ou seja, agora nós temos aqui, deixa eu rodar, ele classificou em 0 e 1, né? No caso aqui, 1 para masculino e 0 para feminino aqui, tá? Beleza. Nosso... Estamos prontos para jogar o nosso dataset no nosso camins. Portamos ele aqui e aqui, no caso, nós vamos fazer... O primeiro passo é definir o número de clusters. Então, eu vou utilizar o método label, né? Que faz isso para a gente. Nós utilizamos o próprio camins e a criação dos clusters para fazer aquele cálculo do WCSS. Eu preciso plotar e gerar uns clusters para ter essa soma, tá? E daí eu vou plotar ele, eu vou plotar esse gráfico dessa soma, no caso aqui, vamos entender. Começo tendo um conjunto de cada cluster somado aqui, 0, com um array vazio. E eu vou ter 11, eu vou ter 11 espaços aqui, né? Possíveis, 11 clusters possíveis. No primeiro cluster, ele vai calcular para mim, né? E vai colocar na primeira posição, aqui, o camins e o camins fit. Ou seja, eu vou ter o resultado da soma, que no caso eu vou adicionar, utilizando essa função inércia, ele já soma automaticamente. Lembrando que o fit aqui, ele seria de todos os pontos, e aqui seria a própria soma de todos os pontos. Então, ele acumula as distâncias para um centróide somente. Se eu tiver dois centróides, ele refaz e vai colocar na segunda posição, e assim por diante, até 11 centróides. E daí, aqui, eu vou conseguir plotar esse range, né? No x e os valores que eu coloquei da soma no y e vou ter o nosso método cotovelo. Vamos ver se o negócio deu certo, vamos ver se a gente entendeu aqui, ó. No x, eu tenho o número de clusters, como eu falei para vocês. E aqui, a soma das distâncias. Começou com 30 mil, e aí ele foi caindo. Aqui nós percebemos que a partir do, bem especificamente do 6, poderia ser até o 5 que ele começou a ficar mais horizontal. Então, o nosso melhor número de clusters possíveis seria 5 ou 6. Vamos escolher aqui o 6, que foi realmente quando ele ficou bem regular, tá? Então, aqui, ó, eu posso treinar o meu modelo. Crio o meu cluster com 6 clusters. Uso caminhos. E aqui, eu estou fazendo um pouquinho diferente. Usando o random state fixo. E jogando já esse caminhos para cá. Essa é uma outra forma também, bem... Se a gente comparar com o treinamento do modelo anterior, ó. No modelo anterior, eu tenho também o nnit, desculpa. O nnit aqui, eu também não tenho mais, não necessariamente não precisou. Esse nnit é para ele ter uma noção de onde começar a clusterizar, tá? Se você colocar o mouse em cima aqui, ó. Ele descreve, né, n clusters. Vamos ver aqui, nnit. Number of time, the k-means algorithm will be run with different centroid seeds. The final result will be the best output of any init consecutives. Beleza. Aqui, do jeito que está no primeiro exemplo nosso, ele começa... Ele vai jogando os clusters de maneira aleatória. O nosso aqui agora não está de maneira aleatória, tá? Ele começa sempre fixo e daí ele vai ajustando para ter o melhor clusterização, beleza? Vamos ver como é que vai ficar. Então, aqui a gente consegue treinar esse nosso modelo. Esse caminho é a nossa resposta já, tá? Da classificação de cada dado. Por exemplo, se eu plotar aqui o x aqui agora, ó. Ele, aqui no caso, a gente criou uma nova coluna chamada clusters. E cada cliente foi classificado entre 0 e 5, né? Caiu em algum dos seis grupos. Foi isso que ele fez, tá? Para a gente conseguir visualizar isso, nós podemos utilizar que o seaborn, ele é muito simples de fazer esse... Essa plotagem, né? Aqui o exemplo mais simples, eu importo o seaborn, boto os meus dados iniciais, falo quem vai ficar, qual coluna vai ficar no eixo x, qual coluna vai ficar no eixo y. No caso, eu poderia botar qualquer coluna no eixo x, a idade e assim por diante. Mas aqui, para o que eu quero analisar, essas são as duas colunas que têm mais importância, no caso, quanto que ele ganha e quanto que ele gasta. E aí eu vou... Aqui o Rue é a legenda, né? E a cor é a legenda em si, tá? E aqui o nosso caminho explotado, né? Se você só jogar assim, eu não gostei muito, ele pega umas cores meio gradiente aqui, né? Mas já dá para a gente analisar. Eu vou definir essas cores mais bem definidas, tá? Coloquei aqui, você cria uma paleta de cores, no meu caso, para a minha coluna de cluster, que é o que eu estou jogando aqui. Os valores delas são inteiros, tá? Se você tivesse valores sem ser inteiros, você colocava aqui como string. E aqui eu utilizei aqui esse tab-seam. Você procura como modificar a paleta do HOE aqui, tá? Do Seaborn. Mas é desse jeito. Fiz, então, seis grupos de cores e joguei aqui, defini que a paleta é essa. Ele vai ficar melhor para ver, tá? Para o meu... E aqui a gente consegue fazer a nossa análise, que a gente queria. Por exemplo, qual é o grupo de usuários que mais ganha e mais gasta? Ou seja, que mais ganha são esses caras que estão mais à direita aqui do nosso eixo X e mais gasta o do eixo Y. Esse grupo de pessoas aqui. No caso, é o grupo zero aqui, o grupo prime de elite, que o shopping deveria... E normalmente é, você ganha mais promoção. Aqui, no caso, o grupo enquadrou que menos gasta, está aqui no número 5. No caso, ele menos ganha e menos gasta, né? Veja aí. Aqui a gente tem um grupo do meio que está bem semelhante. Aqui tem gente que ganha muito e gasta pouco. Beleza? Perceba como... Aqui tem gente que ganha pouco e gasta muito, né? Aqui o cara que mais gastou é um cara que ganha pouco. Então, a gente tem esse tipo de análise. Aqui o Seaborn é muito legal para fazer esse gráfico. Se fosse fazer isso daqui somente no Matchplotlib, eu estava fazendo uns testes. Você tem que fazer, tipo, uma conversão para... Porque aqui está em DataFrame, eu tenho que jogar para array. Então, você joga to no pai. Ele vai também. Aqui, no caso, eu botei uma legenda. Nada a ver, eu estava fazendo um teste. Eu nem testei de fato aqui, tá? A minha legenda. Deixa eu ver aqui. Será que se eu fizer assim, me dá certo? Um, dois, três, quatro, cinco. Não está botando o resto das coisas que eu queria aqui. Eu queria colocar. Botou um zero. Não está criando as outras legendas. Bom, ele deu o mesmo gráfico ali, tá? O negócio aqui das legendas. Você colocar isso aqui é bem... Isso aqui numa linha a gente fez. O outro você tem que fazer várias linhas. E, bom, é isso. Beleza? Vou passar daí agora a descrição no outro vídeo do trabalho final. Boa noite. Amei. Amei. E aí